Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carmelho Agora, vai correr Essa turma é brava Quando eles aparecem, o sossego acaba Pegalzeira, querem todo o espaço Eles se acham os donos do pedaço Quem é que vai ter coragem de se opor Se na criançada eles tocam o terror Pegalzeira 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 Quem é que vai ter coragem de se opor Se na criançada eles tocam o terror Ou me tem um agressivo, pedalzeira colado Ele só deixa o brincar Quem está autorizado Se alguém tentar furar esse bloqueio vai se ver Com os pedalzeira tudo pode acontecer Estrapassar O que? O que? O que? Melhor não provocar Pra não correr perigo Eles são o pedalzeira Não é brincadeira Mantenham distância Ouçam o que eu digo Pra cima deles Pegalzeira 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 Quem é que vai ter coragem de se opor Se na criançada eles tocam o terror Pegalzeira 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 Pegalzeira